Agora, menina, tudo bem com você, amigo de casa, telespectadora? O nosso programa de hoje vai falar sobre crise financeira. Quem não está passando por crise financeira, na verdade? É por isso que nós convidamos para te ajudar a aliviar a crise, o casal Jaderson e Tirolinda. Sejam bem-vindos, por favor. Vocês aceitam um café? Sim, adoro. Eu acho. É 10 reais, tá bom? Porque na crise a gente cobre esses 10 reais. Ah, não quero mais. Que é para poder manter o programa ao vivo. Faço questão de pagar. Na verdade, outros artistas, como o Fábio Júnior e o Leonardo, estiveram aqui e não pagaram. Daí eu ficaria esperta. Pendurado aqui, só meus brincos, tá bom? Conta como é que é o trabalho de vocês. Então, eu sou uma empreendedora digital, né? Eu ganho dinheiro na internet. Fazendo o quê? Eu mando nudes num grupo de assinantes que eu tenho. E aí eu mando esse nudes e eu cobro 10 reais cada nudes. Fatura horrores. Mesmo assim, com essa cara de atendente de cabaré? Aceito que dá menos, né? Eu quero ouvir também, como é que você, Jaderson, criou, qual foi o processo para chegar até essa influência digital que hoje o Brasil segue vocês? Então, a ideia, silêncio, a ideia foi dele. Mas deixa eu falar, amor, por favor. Preciso falar. A louca. Então, eu, ele tem uma ideia. A ideia foi dele, né? Aliás, uma ideiona, tá? Porque você olha pra ele assim, você vê esse bigodinho dele aí, ó. Vassoura de areá privada, vassoura de areá pinico, não tem nada disso. Essa cabecinha dele não é cabeça de testa, não. Pode parecer um jumento inchado. Mas isso dá pro gasto e ele vale muita coisa, viu, gente? Onde você entra, você é que tem cara de jogador de pebolinho, você que é mais encurtado. Onde que entra o teu trabalho dentro desse processo? Na verdade, dona Ana, eu criei um aplicativo. Eu peguei meu seguro desemprego e fiz um aplicativo chamado Chifre. Esse aplicativo, como é que ele funciona? Eu, os homens acessam e conseguem monitorar onde é que estão os ricardão. Aí ele consegue pegar no flagra, no ato, entendeu? Que interessante. Eu pergunto como é que é o funcionamento, senhor Jadson, desse trabalho de vocês. Vou lhe mostrar agora. Cala a boca, barriga de vaca. Vem só, presta atenção, posso falar? Por favor. Eu queria falar com o Brasil, Alôca. Pode ir até a frente, Tila, claro. Vou falar com o Brasil, porque eu preciso explicar sobre o Chifre. Qual câmera eu escolho? Acho que ele reforça. A do tiozinho, a dela aqui. Fique à vontade. Por favor, aqui. Digamos que eu seja a conja, tá? E a conja vai para a academia com o professor Saradão. E ele pede para eu fazer o supino invertido com a rosca alternada. Em cima de uma prancha. Que é mais ou menos assim. Você fica com o aqui do supino, a rosca alternando, aqui em cima da prancha. Nossa, que movimento forte. Eu estou aqui nesse exato momento, entra o aplicativo Chifre. Ele avisa com alarme no celular do corno cadastrado. Lá o corno pode ver os batimentos cardíacos e pode ver também, ouvir a respiração. Ui, 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 ofegante, ui, ofegante no celular dele. Ah, entendi. E daí que é o Chifre. É muito interessante pelo fato de... Por favor. Mais 10 reais. Não pega. Por favor. É muito interessante pelo fato desse aviso chegar até ao corno. Aham. Não é? Evitando assim que ele tenha constrangimento ou pegue no flagra a mulher amada. É aí que está, né? É aí que entra, porque de fato ele sai da casa dele, quando ele aceita ali no celular, ele vai até o lugar do ato e impede que o biscoito seja molhado. No caso, o supino. Ah, o supino. Mas tem também uma novidade que eu trouxe para você. Ainda tem novidade? Promoção. Não é sorteio, é promoção. Olha, gente, exclusividade. Isso, para você que está assistindo os 50 primeiros cornos que compraram o aplicativo, você vai estar recebendo um filtro, olha, super especial, para colocar na sua cabeça mais de 25 chifres, para você arrasar nas fotos e fazer looks exclusivos dos looks, olha. Que barato. Que lindo. Não é legal? Galha Gold. Obrigado por ter trazido esse plano exclusivo para o nosso programa. Gente, empreendedorismo na crise é ter o casal unido. Eu gostei muito de recebê-los aqui e a vida nos ensina. Uma mulher empreendedora ativa e dinâmica vai fazer sempre um corno feliz. Gente, muito obrigado por vocês acompanharem o programa, a visita de vocês e até a próxima. Tchau, Brasil. Tchau. Oi, gente, eu sou o Fátima Verdades e está começando o Desencontro, um programa que mistura baixaria e discórdia. Hoje, nós vamos falar de um tema muito importante, que é o nascimento dos primeiros chifres. 75% da população brasileira passa por esse fenômeno, o nascimento de chifres na cabeça. Para isso, eu convidei o doutor Jairu, que é corno e pós-graduado na faculdade de Galhas. Seja bem-vindo, doutor Jairu. Eu que agradeço a participação, Fátima. Para mim é uma satisfação imensa estar aqui com você. Doutor Jairu, para iniciarmos o programa, eu queria saber qual a origem do chifre. Olha, partindo do princípio de que chifre foi feito por boi, mas que o homem usa de enxerido, né? Eu trouxe aqui este exemplar. Na verdade, é um exemplar de uma espécie raríssima. A espécie homochifróide. Para que seu público entenda melhor seu homochifre, esse é o rosarim do Sofrência. Doutor Jairu, o que a gente poderia destacar como sendo um grande aspecto de visibilidade no corno? Mesmo que ele tenha os chifres cerrados, ou ele cubra para disfarçar com os cabelos, aqui na testa, o batoque? Fátima, os estudos da Universidade da Faculdade da Galha mapearam alguns sintomas. Um deles é se defender numa luta muito violenta, quando está brigando com o inimigo, ao invés de se defender com as mãos, se defende com chifre, né? Tanto chifradas, né? A árvore branca, lógico, mas se estiver enferrujada, pode dar até a tétina. E que outro aspecto se percebe no corno? Outro também é quando passa, de fato, um homem, eles começam a falar de mulher. Todo corno faz isso. Passou um homem, pode prestar atenção, você que é corno em casa, você começa a falar de mulher se amostrando, dizendo que pegou fulana, pegou cifrana, tudo mentira. Outro, e o sintoma maior é quando entra em grupos e começa a mandar nudes desesperadamente de fotos de mulheres peladas, por mais tudo indo no grupo, sendo que é tudo mentira. Porque ou esse caba é corno ou é broxa. Senhor Rosalino Sofrência, quando foi que o senhor percebeu que estava ganhando, pela primeira vez, um par de galhas? Faz algum tempo que eu percebi. Quanto tempo? Pouco, uns 12 anos. 12 anos que o senhor sentiu? 12 anos. E aí eu vim chegar a perceber quando eu programei um jantar íntimo com ela e fui levar ele ao motel. Sim. E aí, assim que o gerente, que eu fui pegar a chave, o gerente olhou pra ela e disse, Oi, sumida. Ah, é dizer, ele já deveria ter tido algum relacionamento? Outra coisa que eu percebi foi que o Wi-Fi do celular dela já pegou automático. Ah, interessante. Em fato, eu queria destacar aqui o corno Sofrência, né? É aquele que viaja pra fazer o nome em São Paulo, num programa de humor, enquanto a mulher dele tá no Ceará fazendo outro tipo de programa. Vixe, corno Sofrência. É não ou sim? O senhor tá admitindo ou está desmentindo? Agora eu fiquei com um xifre atrás da orelha. Olha, três sintomas, você tá vendo aí? Sim. Começou com a negação? Sim. Depois foi pra aceitação? Seguido da mansidão? Eu confio nela. Tá vendo, Fátima? Viste que raridade aí, ó? Vamos ao xifre, de uma raridade. Sensacional. Não, e outra coisa, é importante... Como? Gente, olha, eu estou recebendo aqui da direção... Que ótimo. Que nós estamos nos trend tops. Sim, estamos na frente, na liderança, com a hashtag SocornoMaisFeliz. Viva o xifre! Viva! Tudo, tudo por causa da Edna dos Incríveis, que veio ao programa para abrilhantar. Gente, nós estamos encerrando o nosso programa em grande estilo. Agradecendo a presença de todos que estão em casa, a todos os cornos que nos assistiram. Se você tem problema de chique dos tés, nascimento de batoque no alto da cabeça, procure-nos, porque o doutor Jairu estará à sua disposição. Até a próxima, gente. Tchau, com mais um Desencontro. Quem será uma hora aberta? Pode entrar, que eu não vou abrir a porta pra ninguém. Caetano Negro. Oi, velho. Oi, velho. Tudo bem, meu velho. Jogue duro, pai. Você é massa. Você também, né, velho? Meu velho, eu quero te agradecer a minha carreira, se não fosse você, nego, quem seria a Vevetta, né, negão? Me diga uma coisa, né? Eu também sou seu fã, negão. Tive uma ideia, uma ideia pra gente bombar, velho, fazer uma live pra toda a família, negão. Não. Vevetta e Caetano. Caetano e Vevetta. Olha, nego, eu tô agitado, igual barata, virada de cabeça pra baixo, como diz virar barata. Eu fico louco, igual barata. Vamos fazer óbvio, nego. Eu tô pra lá, eu não tô afim de fazer live, fico com a sua barriga e com as pernas pra cima, velho, Beto. Eu tô cansado já de fazer live, entendo? Ô, meu pai. Tá esperando visita, nego? Eu lá sei quem é que tá batendo nessa campainha. Pode entrar, que eu não vou abrir. Não vou abrir a porta. Oxe, Caetano. Aí é Claudiane Milk. Tudo bem, Claudiane Milk. Tudo ótimo, Caetano. Vamos fazer uma live, bota o povo pra dançar, pra saculejar, assim, pra ficar que nem bolacha, balançando a boca de velho. Não tô afim, Fábio. Acabei de dizer pra essa monstra aqui que eu não tô afim. Eu tô na minha, eu tô na vida, eu tô quieta, você entende? O público já sabe que eu fiz live, então assim, deixa eu em paz. Não, cara. Comendo minha paçoca, que é melhor. Caetano vai botar o povo pra dançar, pra saculejar, assim, dançar, saculejar, que nem bolacha e boca de velho. Ai, bora Caetano, anda. Bolaca de bocha, boca de velho, boca de velho, boca de velho, essa sua saia curta, que imoralidade, essas canetas finas. Não, não, Caetano. Ô, nego, se não fizer comigo, vai ser barril, velho, porque você vai fazer com ela comigo. Você disse que ia fazer comigo, com o Veveta, negão. Eu sou muito mais famosa. Eu não estou mais famosa. Não, minha filha, eu sou mais famosa. Fique na sua, eu meto minha zorra, porque você, eu não quero brigar, calma vocês duas. Eu não quero brigar, vem de você, vem de você, monstrinha, canela fina, de sabiá. Olha, Caetano, tá comigo, o que é isso? Tá mal vivo aqui, nego, ó, Jogue Duro, tá mal vivo. Veveta, ó, Tiruvete, Sangalo, Caetano, olha você, vai mandando mensagem, que música você quer. Carro Velho, nego, cante Carro Velho, eu estou pedindo o Carro Velho, vai. Carro Velho, não, Carro Velho eu já deixei lá no Leblon uma vez, já está lá no depósito, no desmonte. Poeira, estão pedindo poeira, vai nego, já quero poeira. Eu estou alérgico, eu uso bomba de ar para poder... Zorra, zorra. O que é que você quer, Caetano? Ô, Caetano, canta comigo, vai... Caetano, nego, aqui ó, eu tenho mais seguidor, as pessoas estão me seguindo mais. É que eu estou bombando. Tá falando com quem? Porque aqui tem mais seguidor, vem pra cá. Vamos ter calma, eu não sei pra onde eu olho, eu olho na casa, eu olho na casa, eu acho que eu tenho que fazer uma música, que eu tô me sentindo igual um bezerro, gritando pra mamãe, eu tenho que gritar só o seu bezerro, gritando mamãe, esse papo seu, seu e seu, já tá qualquer coisa, eu tô pra lá, pra lá de terra, ai, qualquer coisa, que coisa mais linda, você já tá pra lá de Marrakech, Ai, vamos colocar isso na minha lana, fala daqui vocês duas, vamos brigar lá fora, pelo amor de Deus, não é live de mimia, aí agora, mimia, aí é, eu vou dar uma, eu vou dar uma, eu vou dar uma, tá aparecendo o que? Queba na porrada, vocês duas, sai daqui, sai daqui, sai daqui, eu não quero mais discutir, sai daqui, sai daqui, essa chibata aqui não tem freio não, isso aqui não tem freio não, ai, cai, eu vi o tempo. Quem terá gente, mais um, para abrir a carteirinha, vamos entrando, por gentileza, que prazer receber vocês, por favor. Isso que eu sou, isso que eu sou, isso que eu sou, vou estar na frente, calma, passa lá, se vai você, passa tu na frente, tchau. Vamos sentando, de preferência, que sentem separados, não colo do outro não, tá bom? Olha, que prazer receber o casal. O seu nome... Doutora, meu nome é Fortunato, essa aqui é minha mulher. Mentira. E qual o problema ser o Fortunato Amarelão? Doutora... É mentira. O problema, doutora... Mentira. É técnico. É mentira. Na parte da intimidade, na parte do sexo. Aí é que é mentira. Entendi. É verdade isso? Repare, ele não dá mais no couro. Isso tá igual leão de zoológico. Só come e dorme. Isso quando come, viu? Ai, entendi. Quer dizer que a rapadura virou Maria Morro. Doutora, isso há meses que acontece. Isso é mentira, doutor. Mentira, calha sua boca. Eu até tentei, não sabe? Até tentei aquecer o relacionamento. Eu comecei a fazer simpatia. Menina, eu comecei a fazer... Doutora, reparem. Eu comecei a andar na Avenida Paulista de ponta a ponta. Eu andava e voltava na Avenida Paulista de ponta a ponta. Isso com uma colher na boca. E um ovo pendurado, equilibrando o ovo na boca. E eu passando. Cheguei em casa. Não adiantou de nada simpatia. Continuou, brocha. Pelo que eu tô entendendo, o problema também era no ovo. Não só na antena do chevette. É isso? Doutora, é o seguinte. O problema é que essa mulher... Mentira. Fica inventando modos... É, mentira. ...pra fugir da cama. Mentira. Mentira. É mentira. Fala a verdade, doutora. Doutora, eu vou dizer. Olha, fala a verdade. Cale sua boca, é mentira. Doutora, a verdade é que o senhor é muito doido. Ele tem umas fantasias que deixam a gente doida. Você acredita, doutora, que o senhor me chamou pra fazer sexo na escada. Na escada? Repare. Olha, eu vou falar uma coisa. Eu não vejo nada demais fazer sexo na escada, meu amor. Tá vendo? A não ser que você rola e quebre as costas. Doutora, mentira. Cale sua boca, mentira. Doutora, doutora. Tudo bem, doutora. Ok. Mas se eu morar sem apartamento, não é? Eu moro em casa, a terra. É no chão, doutora, enfiada no chão. Esse homem com as fantasias doida queria que eu me tacasse debaixo de um cavalete. De um cavalete, não. Aí não. Aí você tá sendo ridículo. Primeiro, por que não se transe debaixo de um cavalete? Segundo, que dá uma dor nas costas lascadas, que eu já experimentei isso. Doutora, onde já se viu, doutora? Esse homem querendo me pegar debaixo de um cavalete. Eu, com as minhas pernas, a coisa mais linda do mundo. Eu passar embaixo de um cavalete, ele ficar me abaicando debaixo desse cavalete. Aonde que eu sou mulher de passar por isso? Se passar por debaixo de um cavalete, eu vou ficar com esta vida com as pernas assim? Eu vou ficar andando desse jeito? Exatamente, andando que nem um... Doutora, quem passa por debaixo de escada é azarado. Dazar. É verdade. Que outro comportamento dele causou na senhora, dona Zara, espanto? Doutora, outra loucura desse louco, você acredita, doutora? Que esse homem pediu para eu me vestir de galinha. De galinha? De galinha, qual o problema, doutora? Primeiro, cala a boca, é mentira. Primeiro, ele me colocou, doutora, para comer milho o dia todo. Era milho de manhã, de tarde, de noite e de domingo. É mentira. Doutora, quando foi de noite, eu já estava com a cara de uma canjica. Eu pareço uma canjica, doutora? O cabelo... O cabelo ficou amarelado. O cabelo está amarelo. De tanto comer milho, me diga alguma coisa, eu pareço uma galinha, doutora? Não, não parece... Eu tenho jeito de galinha, doutora? Não. Eu bato as azar igual a galinha, doutora? Não. Eu não tenho, doutora. Esse homem botou e disse carcarecha. Carcaranja. Você carcarechava de noite na cama? Doutora, eu ficava tentando. Quando eu fiz tudo o que ele me pediu, esse safado pediu para eu fazer, eu fiz. Como se não bastasse eu fazer tudo o que ele pediu. Quando eu baixei a cabeça, ele picou na minha cabeça, doutora? Um galo meia doido na minha cabeça, picando na minha cabeça. Isso é coisa que se faz, doutora. Interessante. Me diga. Ele picou na minha cabeça. Na sua cabeça. Mas tu não gostou. Calha a boca, é mentira. Levando-a para a cama como se fosse uma galinha. Isso, doutora. E para terminar, no final, ele disse, cisca, coisa ruim. Cisca. Eu fazia assim, olha. Olha. Eu fazia isso aqui, olha. Eu não cisco para trás, porque quem cisca para trás é azarado. Dá azar. Meus queridos, Fortunato e Zara. Zara. Eu acho que o caso de vocês remete a uma psicologia de relacionamento animal. Sim, doutora. Onde Fortunato tem modus operandi de querer beliscar. Isso demonstra um amor de bico. Isso. É verdade. Resultando no aspecto de que temos em casa, na sua casa, a síndrome do galo. Mas, doutora, o galo macho, galo reprodutor. No instante em que ela reclama que você belisca na cabeça dela, que ela tem que ciscar e carcarejar, galo sim. E galo, o que é que galo tem nos pés? Chifre. Portanto, você é corno. Verdade. Mentira. 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 Resulta você. Invertado. 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 Agora não foi verdade. Olha, não vim não. Vem, irmão, que calor dos infernos, mano. Pra que diabo tu inventou de nós botar isso aqui, meu irmão? Não. Tá igual no Ceará, aqueles estéticos, rapaz. Eu sei que ia estar Guaramiranga, mano. Vamos fazer um vídeo aqui pra tirar onda com a galera? Ei, negara, só pra quem pode viajar, otário. Nós temos dinheiro. Pá, tu tá filmando, macho. Não pode filmar, tu vai ser preso, mano. Olha a placa ali. No seu fone, mano. No seu fone. Ah, no seu fone não pode. No meu pode. No seu é no seu. No meu é no meu, meu amigo. Olá. Bom dia. Bem-vindos ao USA. Ah, Chufre. Vem aqui, por favor. Vem aqui, pessoal. Oh, pessoal. Ele tá pensando que não é vetador de gás. Não, você tá chamando a gente, mano. Vem aqui. Bem-vindos ao USA. Vocês estão vindo do Brasil, ok? Se a gente tá vindo do Brasil... Você não fala inglês? Do we speak English? Sim, sim. Watchdog. WhatsApp. Twitter. É. Come on, come on, come on. Come on, space. Come on, space. Oh, you're joking me up. De que cidade vocês estão vindo? Strong. Miss Fortaleza. Strong. 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 Strong on off. É. É, não. O casal veio passar honeymoon nos Estados Unidos. Honeymoon? Hum, isso é gosto de chifre, viu? É, não. Machê, ele tá pensando que a gente tem que passar lua de mel aqui, mas ele tá achando que é, ó, que nós farem. É, machê, tu tá vacilando, né, garajão? É, mano, olha pra minha cara, meu irmão. Olha pra minha cara, se eu ter um cara de ficar com liseira desse quebrado, se eu tiver de pegar um pé com um cavarrico igual tudo, meu irmão. É, olha aí. E qual é o motivo da viagem de vocês? Vacation, business, if you are abrir um negócio, correto? Não, meu filho, só se for com ele, abrir um negócio na boa importância da tabina aqui, que eu não conheço o povo. Ei, mas tu não tá entendendo não, o cara tá perguntando se nós vêm comprar o que aqui? Vêm comprar sapato, tênis de marca, relógio pra vender por maloqueiros, pirangueiros. No preço, nós vendemos três vezes mais o valor e fatura. Vocês estão pensando em ficar aqui nos Estados Unidos? Calma, depende do sagrado, tem que ter o make me laugh, que faz-me rir. Tem que molhar a mão do negro, se não molhar a mão... Ok, olhando assim pra vocês, eu percebo que vocês são dois invasores, dois imigrantes ilegais, ok? Mas eu gostei da cabeça, da cara de vocês. Vocês querem trabalhar comigo? Ah, meu amigo. Macho trabalhar, meu amigo. Work is not name. Trabalho é nosso nome. Ok. Quer falar o cabelo? Ei, se precisar de um jardineiro, aqui ó, em tudo que eu planto dá. Olha, se o senhor chupar da minha pitomba, o senhor não sabe o que é chupar coisa boa não. Chupe da minha pitomba pra você ver, é bem docinha. Estou colocando no translation, vagabundo. Você sabe fazer o que, babudo? Ah, meu amigo, só tá olhando agora pro melhor peruqueiro que tem nesse Brasil. Peruqueiro? Peruqueiro, ele vai cuidar do capacete pra escovar aqui, fazer a tinta. Sim, ele escove bem direitinho, o melhor que tem. Então vocês querem trabalhar comigo, é isso? Sim, sim. Depende, né? Depende do sagrado aí. Se for bom, nós estamos dentro. Então vocês vão ter o que merece, ok? Sim. Vão morar numa cela de frente para o deserto. Sim. Vou colocar no pé de vocês. Não, tornozeleira. Vou colocar uma bola de ferro pra vocês afundarem, hein? E morrerem no oceano índico. Vocês estão presos, ok? Como é que é pegar o beco inglês, hein? Geralt ria, mano. Geralt beco ria! Guardar! Peguem guardado! Guardado! Bando de vagabundos. Dois vagabundos. Um chama-se cidrão, o outro chama lipa.